Pessoal, o Lula ontem falou que o PSDB acabou, mas o PT continua forte. Será mesmo? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Parque Sete, Dona Fia e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no nosso canal. Bom, pois bem, o que aconteceu? Ontem teve um lançamento de um livro. Como é que é o nome do livro? Tem o nome do livro aqui em algum lugar. O livro que eram as cartas que foram escritas para Lula na cadeia e coisa e tal. Olha só, coisa de presidiário mesmo, né? Pois bem, e aí no discurso que o ex-presidiário fez, ele falou que o PSDB acabou, mas o PT continua forte. Porque o PFL, que era um partido da Frente Liberal, que tinha um tempo atrás, disse que ia acabar com essa desgraça do PT. O PFL acabou e agora quem vai acabar vai ser o PSDB. E o PT continua forte e coisa e tal. Eu vou te falar um negócio. Eu concordo com metade do que ele falou aqui. O PSDB, de fato, acabou. O PSDB acabou justamente porque não conseguiu mais manter a oposição ao PT, né? Ficou claro para todo mundo que o PSDB é esquerda igualzinho ao PT, que tem muito pouca diferença. Aliás, a gente se pergunta agora, eu mesmo me pergunto agora, como que a gente não percebia antes o quão próximo era o PSDB e o PT em termos de agenda, de pauta e coisa e tal, né? Então, realmente, eu não tenho dúvida nenhuma, o PSDB morreu mesmo. Ainda mais agora com essa eleição em que provavelmente ele vai perder o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo sempre foi a vaca leiteira do PSDB, sempre que irrigou os cofres do PSDB foi o Estado de São Paulo. O PSDB provavelmente vai perder o Estado esse ano, o candidato dele sequer aparece entre os quatro primeiros e tudo indica que vai ser o Tarcísio mesmo lá, não tem como fugir disso. Então, muito pouco provável o PSDB levar. E no final das contas, o PSDB já está afastado da presidência há muito tempo, perdendo o principal Estado, o Estado mais importante que ele ainda mantém. Ele certamente vai ter muito menos dinheiro, muito menos capacidade. O PSDB sempre fez boas bancadas na Câmara, mas tem diminuído e a tendência é diminuir cada vez mais. É uma morte certa do PSDB justamente por quê? Porque ele falhou em fazer oposição ao PT. Ele acabou se mostrando muito parecido com o PT, aquelas oportunidades todas que tiveram de fazer o impeachment no Lula, na Dilma, lá nos anos, na década de 2000, na década de 2010. O PSDB ficou naquela, não, não vamos fazer impeachment não, deixa pra lá e coisa e tal. E no final das contas foi atropelado pelos acontecimentos. O PSDB de fato apoiou o impeachment, mas só apoiou quando já era uma realidade no final das contas. Então, acabou sendo atropelado pela história. Não é à toa o que eu falo pra vocês. O pessoal acha que o Adélio Bispo esfaqueou o Bolsonaro porque foi mandado pelo PSOL ou pelo PT, coisa e tal. Eu acho pouco provável isso. Porque, na verdade, a estratégia do PT em 2018 sempre foi ir para o segundo turno contra Bolsonaro. Porque eles achavam que Bolsonaro era quem eles conseguiriam bater no segundo turno. Então, eles não queriam tirar Bolsonaro da disputa. Eles queriam tirar outros caras da disputa. Queriam tirar as outras pessoas que eles imaginavam. Queriam tirar o Ciro. Queriam tirar outras pessoas da disputa. Não o Bolsonaro. O Bolsonaro era parte do plano do PT em 2018. Não que o Bolsonaro fizesse parte do plano. O PT achava que Bolsonaro seria o melhor adversário no segundo turno. Não tem por que o PT mandar matar Bolsonaro. Não faz sentido. Agora, o PSDB é outra história. Eu acho que se tiver... Tudo leva a crer que o cara era um maluco mesmo, Adélio Bispo. Eu não acho que tenha sido mandado por ninguém, no final das contas. Se tivesse sido mandado por alguém, já teria evidência disso bastante exposta por aí, a essa altura. Por mais que o pessoal tenha falado, ah, não, mas os advogados e coisa e tal, e sei lá o quê. Mas isso é muito pouca coisa. No final das contas, se tivesse mesmo um mandante, a gente já tinha identificado a essa altura. Mas, se tiver um mandante, se ainda acharem alguma coisa, eu aposto que vai ser do PSDB. Porque o PSDB, com a eleição de Bolsonaro, ficou sem propósito. A gente viu isso acontecer. Por isso que o Dória foi com tanta força contra Bolsonaro, tentou desmerecer Bolsonaro, tentou jogar pandemia contra Bolsonaro e coisa e tal. Acabou se ferrando completamente, mas, ao mesmo tempo, essa era a única alternativa que o PSDB tem. A única alternativa que o PSDB tem é tirar Bolsonaro, porque, enquanto tiver alguém mais à direita, ou menos esquerdista dentro do páreo, não tem como o PSDB fazer algum papel de destaque na política. Agora, essa é a parte que eu concordo. O PSDB acabou. A outra parte é que o PT continua forte. E aí, eu discordo. Porque o próprio fato do Lula ter falado que o PSDB acabou indica que o PT está muito fraco. Por que isso? Porque o PT tentou trazer o PSDB para essa campanha. O PT cantou um monte de gente dentro do PSDB para apoiar Lula já no primeiro turno, para fazer aquela frente ampla contra Bolsonaro e coisa e tal. Tentou trazer o pessoal e, no final das contas, o fato do Lula dizer que o PSDB acabou significa que ele entendeu que o PSDB não vai apoiar o Lula no primeiro turno, ou seja, não tem mais chance de acordo nenhum aí. A gente já vinha falando isso. Está bastante claro, no final das contas, tanto o PSDB quanto o PMDB vão indicar candidatos tampões só para permitir que nos estados, cada deputado, cada governador se alie a quem achar melhor. E a maior parte vai acabar no colo do Bolsonaro, vai tirando alguns estados no Nordeste que talvez seja melhor apoiar Lula para ser eleito. No resto do país vai cair tudo no colo do Bolsonaro. Então, o próprio fato do PT dizer que o PSDB acabou indica que o PT não está mais tão forte assim. Não tem mais capacidade de fazer essa aliança toda. Ah, fez uma grande aliança de esquerda. Só partido de esquerda. Ninguém de centro. Ah, botou o Alckmin ali. Queimou o Alckmin. O Alckmin não conseguiu. Foi incapaz de fazer a ponte para atrair PMDB, PSDB ou qualquer outro partido, mais um pouquinho para o centro, menos esquerdista um pouquinho. No final ficou do PT para a esquerda. O PT é o menos esquerdista dos partidos da composição deles. O resto é PSOL, PCdoB, aquelas coisas que não tem nem lógica. Enfim, então é isso daí. O Lula acertou metade, errou metade e pior, eu digo mais. Quando o Lula perder essa eleição e ele vai perder essa eleição, meu amigo, se segura. O PT vai desaparecer também. Tal como o PSDB. Eu tenho muito mais medo do PSOL para o futuro da política do que do PT. Escreva o que eu estou dizendo. O PT ainda tem força hoje porque o PSOL ainda aposta tanto no Lula. O Lula perder nessa eleição, acabou. Não vai ter mais cacife político nenhum. No final das contas vão acabar os dois. O PT e o PSDB que ficaram nesse namorico aí, nessa estratégia das tesouras. Vão os dois para o buraco. Enfim, e sobe de curiosidade. É o que eu estou falando. Como vai ser fácil essa eleição, cara? Como vai ser fácil para o Bolsonaro isso? O Lula botou um post aqui dizendo, se eu ganhar, eu vou ter quatro anos para fazer mais do que eu fiz em oito. Não vou perder tempo com briga. Eu vou trabalhar muito para o nosso povo voltar a ser feliz. E aí o Bolsonaro pegou aqui e botou o vilão do pica-pau aqui tirando dinheiro. Vou fazer quatro anos mais do que eu fiz em oito. Vou fazer o nosso povo aqui ser feliz. O povo lá do PT vai ficar feliz pra caramba. Vai ficar todo mundo feliz. A galera lá que foi condenada pela Lava Jato. Os ladrões. Vai ficar todo mundo muito feliz com o bolso irrigado de dinheiro. Né, amigo? O Lula está perdido. Ah, e ó, lembra que a ação contra o Hugo Carvajal lá na Espanha continua correndo, hein? O cara fez a delação, o pessoal está investigando, está arriscado termos mais novidades sobre corrupção do PT antes da eleição ainda. Olha que maravilha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.